Quando fomos convidados para retornar ao pântano da alma humana, aonde somos obrigados a drenar as energias infelizes que colecionamos, porque elas são de tal densidade para o nosso espírito, que se não fosse a benção do corpo fisiológico, da matéria densa, para as quais ele é mais compatível, isso que nós chamamos vida e sofrimento, e que para nós sempre soa como algo que nunca vai passar, não é? Quando a gente está doente, quando a gente está passando uma dificuldade. Nossa, o tempo não passa. Ao contrário de quando nós estamos de férias, quando a gente tira 30, mas parecem 10, que passam muito depressa. Nós não podemos, não temos noção, ou não queremos saber quanto esse sofrimento da carne seria infinitamente pior para o nosso espírito, se nós não tivéssemos este corpo. Quando vamos à lição 9, o grande educandário, no livro de Emmanuel, é o roteiro, em que o bem feitor nos fala que em torno de 20, mais de 20 bilhões de espíritos, como satélites, como satélites orbitam em redor da terra, o que é que nós achamos que eles querem? Reencarnar. Eles querem reencarnar, porque eles habitam o lado de lá. Para nós, o lado de lá. Para eles, o lado de lá é o nosso lado, aqui onde nós nos encontramos. E sabe por que é que nós mergulhamos aqui e muitas vezes pedimos condições infinitamente piores do que as que hoje vivenciamos? Porque qualquer coisa valeria a pena, qualquer coisa valeria a pena para ter um corpo onde eu pudesse drenar as inconsequências da minha própria alma. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.